Levado, levado, eu quero putaria, cansei dos cento e cinquenta, vou fudendo um cento e trinta John Candy, John Candy, eu vou cair de treta, vou fudendo sem camisinha, hoje eu vou dar a buceta Vai sentar, vai sentar, quer sentar, quer sentar, vai sentar, vai sentar, quer sentar, quer sentar Levado, levado, deixa eu ser tua mulher, me leva pra Caxanga, me forte quando quiser John Candy, John Candy, vem comer minha bucetinha, tô com tesão do caralho, vem na escra minha calcinha John Candy, vem na escra minha calcinha, tô com tesão do caralho, vem na escra minha calcinha